Você já viu o que acontece se você colocar esse produto em qualquer superfície que tem uma tinta? Pronto, galera. Já separei aqui essa caixa de som pra fazer nosso primeiro teste. Agora vamos aplicar nessa garrafa de alumínio que eu uso pra levar pra academia e tomar água à base de tinta. Se liga só, olha como esse produto é forte. Mano do céu, olha isso! A tinta está toda descamando, estufando toda. Agora eu não sei se ela realmente vai sair do jeito que prometeu no vídeo. E olha só, pra ver se essa tinta realmente é forte pegar essa latinha de Pepsi e fazer o teste. Ah, inclusive, se você é novo aqui, cara, segue a gente aí. Meu skate estava no estado deplorável e eu resolvi remover toda a tinta dele. Agora sim, se liga só, a tinta está literalmente fervendo e a gente está conseguindo remover com muita facilidade. Caraca, é muito forte. Eu não sei porque é que não borbulhou aqui, mas olha isso, galera, mano. Agora, o mais sinistro é o que vocês vão ver. Olha o que aconteceu com a nossa garrafinha de tinta, galera. Mano, eu não estou nem acreditando que isso realmente aconteceu. Essa tinta é tão forte que olha isso, pessoal. Bom, eu não sei qual é a composição desse produto, mas se vocês têm uma explicação pra isso, cara, deixem nos comentários. Caraca, isso é muito sinistro. Pô, vou contar pra vocês, esse removedor é muito forte. Olha isso, velho. Não tem nenhuma dificuldade pra gente conseguir remover toda essa tinta. Mas, enfim, galera, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.